Fala amigos do meu canal do youtube e aí tudo bem com vocês pessoal eu mostrei para vocês a primeira parte do da plantação aqui no sítio e agora vou mostrar a segunda parte pessoal esse aqui já é em outro lugar isso aqui pessoal mandioca é o mandiocal são os meus pés de mandioca que muitos conhecem como macaxeira aipim depende da região olha aqui aqui eu tenho mais uma parte de mandioca são bem mandiocas pessoal aqui o mandiocal até maior do que aquela que eu mostrei para vocês e aqui pessoal já começa o milho aqui nesse fundo o milho está fraquinho aqui hoje está na beira do rio pessoal aqui mais milho aqui ali embaixo está o rio lá o rio está com a água suja porque aqui está chovendo muito pessoal ali embaixo está o rio olha aqui pra vocês verem aqui no fundo a o milho os pés de milho estão fraquinhos pessoal mas aqui pra cima já está ele está dando boneca colocando as espigas aqui nós chamamos de boneca os milho quando está com o cabelo vermelho assim que as espigas estão no novo mas são as espigas pessoal que elas vão crescendo e desenvolvendo a altura desses pés de milho bem mais alto do que eu é esse meio aqui é daquele milho grande olha aqui aqui o pendão do milho e tá chovendo muito pessoal eu acredito que vai dar esses milhos aqui vão dar ótimos espigas aqui é bem milho pessoal vai para ali a fora tudo só que o dali tá mais fraco só esse meio aqui tá muito bom mas eu não vou mostrar tudo pra vocês não pessoal se não meu vídeo fica muito longo agora aqui tem um pé de amedoim é que ano passado eu pontei amedoim aqui o amedoim ele dessa florzinha aqui ó quem não conhece pensa que ele vai dar as vagens aí nas pontas dos galhos mas não é não pessoal o amedoim vai dar as vagens dentro do chão quem conhece sabe disso as vagens fica aí dentro do chão aí quando ele amadurece a gente vai arranca e tira as vagens o amedoim o amedoim o amedoim o amedoim é um fruto pessoal e é o único fruto que dá embaixo da terra assim que é oleaginosa pessoal é considerado uma oleaginosa e também é considerado como fruto é porque a batata a cenoura beterraba dá debaixo da terra pessoal mas porém elas são leguminosas são legumes e o amedoim é um fruto e ele dá embaixo da terra olha aqui um pé de melancia esse pé de melancia aqui ele nasceu aqui ó ele ainda não deu fruto não mas ele tá latado aqui ele está bem bonito ó as ramas com certeza ele vai dar fruto e aqui pessoal é os meus que abriram quero mostrar para vocês os que abriram aqui ó pessoal meu quiabeiro ainda tá novo são os pés de quiabo aqui pessoal no norte de minas tudo que nós não sei se é minas gerais inteira mas aqui no norte de minas tudo que nós plantamos é produz muito bem é fruto é verdura legumes é tudo que só que a gente planta produz muito bem aqui o ruim é na época da seca que a água fica pouca mas é ótimo de produção aí os que abriram tanto que abo eu vim aqui justamente colher aqui abo pessoal colher os que abo e anos que abriram eles ainda tão novo eles estão começando a produzir agora eu vou pegar aqui abo aqui agora eu resolvi mostrar para vocês olha o tamanho desse que abeces aqui é daqueles grande então os que abo imenso pessoal eu tenho bastante deles aqui aqui são as bananeiras que nós estamos plantando pessoal nós estamos plantando algumas covas de banana aqui ó só que estão plantando agora em elas ainda não sairão pessoal essa terra aqui é muito boa para banana depois eu tô pensando em plantar ela toda de com bananeiras plantar toda em banana aí ó e aqui pessoal embaixo dos pés de mandioca eu tenho essa espécie aqui ó de açafrão pessoal aqui na nossa região eles chamam ele de safroa mas o nome é açafrão ou cúrcuma verdadeira é aquele que dá uma batatinha amorelinha pessoal é que é medicinal anti-inflamatório natural antibiótico natural é isso aqui é o açafrão a cúrcuma as batatinhas fica dentro do chão então pessoal aí a gente vai arranca é o pessoal que coloca na farinha para farinha ficar amarela fica uma delícia farinha tem gente gosta de colocar no arroz o pessoal gosta de colocar ali comida também usar como tempero ele é um corante natural pessoal é ele saiu aqui embaixo dos pés de mandioca ó eu plantei e saiu só esses dois pezinhos aqui esses são meus pés de açafrão ou cúrcuma aqui também eu tenho uma moeira ó um pé de mamão aqui ó tem até os mamãozinhos nele tem flor esse é um pé de mamão pessoal na época eu mexia com horta aqui essa terra é ótima para plantar hortaliças aí eu comia o mamão aqui joguei a semente aí no meio e nasceu esse pé esse é o mamão papalha pessoal vejam só quantos quiabo eu colhi esse quiabo ele fica grande ó fica imenso então assim tá grande assim eu tenho desse grandão assim branco e tem dele roxo só que o roxo produz por último roxo ainda não tá produzindo não então eu fui pegar ali agora e muitos dos meus quiabos já endureceram pessoal porque esses dias atrás tava um sol muito forte aí eles dão e crescem crescem muito rápido e endurece aí tinha muitos duros que não está bom para o consumo mais mas eu encontrei esses aqui ó aí eu colhi vou levar para mim preparar lá eu amo comer quiabo pessoal eu já olhei a lavoura a plantação de milho quiabo e agora eu peguei os quiabos que eu ia pegar e tô indo embora para casa eu espero que vocês gostem do vídeo quem gostar se inscreva no canal deixa comentário e deixa lá e que aí pra mim tá só ative o sininho para receber as notificações e compartilhe nas redes sociais com os amigos tchau fiquem com Deus até o próximo vídeo se assim Deus permitir